Praticamente carregando o time aí. Vem a bola ali na direção da primeira trave, o Andrei tirou. Tentar lançar a bola, o Vasco acaba recuperando e tentando sair ali de trás. Se manda, ih, rapaz, fez fino o Galarça, repare lá por dentro. O Raul pedindo bola, chega. Marcado ali por dois, apertado, vai tentar buscar o fundo, Figueiredo acompanha. Tenta sair o time do Vasco, mas o Palmeiras pressiona e retoma a posse de bola. Ih, rapaz, Fabinho. Bola volta aqui na direita, Orelliano, marcado ali pelo Piqueires. De novo a bola vem aqui na ponta, Orelliano, boa passagem do Figueiredo, foi pra linha de fundo, o cruzamento muito.